A regra de ouro é manter algum dinheiro com você o tempo todo e guardar algum em sua casa. A razão para isso é óbvio, os caixas eletrônicos e os sistemas bancários ficariam offline se a eletricidade falhasse. Portanto, a melhor aposta é não depender da tecnologia nestas circunstâncias. Um estoque de dinheiro será útil, principalmente em situações de emergência. Nunca se sabe, seu vizinho pode ter alguns itens que está disposto a vender e você precisa deles. No entanto, o dinheiro não é tudo e você não pode depender totalmente do dinheiro disponível. Então, o que você pode fazer para garantir sua sobrevivência econômica? Ativos tangíveis. Um investimento seguro. Sim, você ouviu certo. Investir em ativos tangíveis é a melhor forma de proteger e salvaguardar o seu investimento. Você não pode confiar no armazenamento de seu dinheiro em bancos, pois nunca sabe quando eles poderão congelar sua conta, negando-lhe acesso ao seu dinheiro. Assim como você está estocando alimentos, certifique-se de investir com sabedoria. Os ativos tangíveis geralmente mantêm seu valor e também têm um grande potencial de aumento de valor. Isto é especialmente verdade quando as pessoas não os têm, mas precisam deles. Então, o que constitui ativos tangíveis? Bem, para entender isso, você precisa começar a pensar pequeno. Além de conseguir alimentos, o que mais as pessoas compram em uma loja? O que elas fazem quando não conseguem comprá-lo em uma loja? O que mais você precisa em sua casa, além de remédios e alimentos? Aos poucos, você começará a fazer uma lista que talvez inclua itens indispensáveis. OURO E PRATA A única lição que você precisa aprender é que o único dinheiro real é ouro e prata. As moedas de papel têm valor apenas com base no que o governo decreta. Quando um governo falha, o valor da moeda pode despencar. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, fez com que a inflação disparasse a tal ponto que as mulheres costumavam sair com um carrinho cheio de dinheiro, mas só voltavam com um ou dois pães. Assustador, não? E isso pode acontecer em qualquer lugar. A história nos diz que o dólar americano sempre teve prestígio, graças ao resultado de ser apoiado pela prata e pelo ouro, bem como por uma economia forte. No entanto, foi em 1971 que o acordo de Barry Woods foi abolido e o dólar deixou de ser lastreado em ouro e prata. Foi quando o dólar se tornou uma moeda fiduciária e está em fase experimental desde então. De maior nação credora do mundo, os Estados Unidos tornaram-se agora a maior nação devedora. Assim, é claro que não se pode confiar nas moedas fiduciárias quando as coisas correm mal. Metais preciosos A diversificação é uma boa ideia quando se trata de escolher a forma de metais preciosos para investir. Você pode ter todos os tipos de metais, mas não se pode negar o fato de que alguns terão um valor superior a outros. É aqui que entra a liquidez. É a facilidade com que você pode converter o metal em dinheiro. Por exemplo, o reconhecimento é um fator importante e está ligado à liquidez. Portanto, se você tiver uma moeda de ouro que diga claramente 21 quilates, seria mais fácil de liquidar em comparação com qualquer joia. E lembre-se, esteja sempre preparado.